Pessoal, é só mostrando os bonsai mesmo, olha que coisa linda, jabuticaba pessoal, olha para vocês ver, hoje eu estou no lugar dos bonsai, olha que lindo gente, hoje só mostrando para vocês mesmo, é muito raro você conseguir ver, uma quantidade dessa aqui pessoal, olha, olha pessoal, eu não sei o nome das plantas, mas achei muito importante, já está mostrando para vocês aí, o rapaz que faz os bonsai, é fera para fazer o bonsai, a gente mora na mesma cidade, quero mostrar para vocês um que eu achei bem importante, olha gente, olha que legal, olha que pessoal de jabuticaba, olha a grossura que está esse tronco, aqui gente, a gente vai ver trabalho que tem, você vai ver trabalho que tem dois anos, a trabalho que tem dez, né, você vai ver aqui um trabalho de dez anos, Olha, presta atenção nessa jabuticaba, dentro de uma bacia, já tem dez anos aqui já, a gente vê, tem vários, vários bonsai, tem para qualquer gosto gente, só que o rapaz não vende, é uma fera do bonsai aí, ele pediu até para não citar o nome dele, porque ele não vende, né, então, é, a minha vontade é só mostrar para vocês, como é, como é, como é, como é que, é bonito, o trabalho dele, ele faz o levantamento, gente, olha que lindo, olha, você que conhece de bonsai aí, eu tenho certeza que você vai reconhecer essas plantas, são poucas que eu conheço, tipo essa aqui, tipo essa aqui, acerola, pessoal, olha que planta linda, olha aqui, gente, olha que planta linda, olha, aqui eu tenho uma planta, que ela está cheia da orquídea agarrada nela, aqui em cima na parede, olha, olha que coisa linda, olha aí, galera, que bonsai lindo, eu confesso para vocês que como eu gosto muito de planta, eu deve ter ficado umas meia hora, quarenta minutos só, devorando com os olhos, olha que coisa linda, então a gente vê várias as plantas que são bem antigas, o rapaz é mestre, muito bem aramada as plantas dele, para quem gosta aí dessa arte, vai conhecer bem a planta, olha que legal, pessoal, eu vou mostrar aqui uma jabuticaba, pessoal, no vasinho, dando frutinho já, então pessoal, olha, essa jabuticabinha aqui, ó, ela já tem algum tempo nessa bacia, olha aqui, olha, que lindo, ó, é bonsai, ó, olha aí outra daqui de lado, é bem velha também, e é isso aí, pessoal, bem torcidinho, ó, gente, deixa aí o seu like, deixa aí o seu gostei, muito obrigado, mas é lindo demais, dá vontade de ficar aqui o dia inteirinho, gente, ainda mais é isso aí, fique todo com Deus, muito obrigado por ter assistido esse vídeo tão lindo. Então, quando tá fora de espadão, o senhor vem com a foto aqui do lado, do outro, em volta de mim e puxa, você não vai que as caixinhas de figuras, agora sim, quando eu lhe me sei, não, esse daqui é uma caixa da primeira, igual aquele bom velho aqui, é uma da...